É isso mesmo, você pediu E eu, Erivaldo, do canal Erivaldo Grid Solar Estou trazendo hoje pela primeira vez Primeiro projeto de energia solar off-grid Com baterias Life PO4 E daquele jeito, no capricho Com todas as ligações Todo o dimensionamento A autonomia das baterias e do sistema Para a quantidade de equipamentos que você vai utilizar Então com certeza você vai gostar bastante Então deixa logo esse like aí para fortalecer E você que está chegando aqui pela primeira vez Ainda não é inscrito, então não perda a oportunidade Clique logo nesse botão inscreva-se Marque também a opção de sininho aí para você receber sempre notificações De quando eu postar esses conteúdos E vamos lá, que eu vou te ensinar A você fazer a montagem Do seu projeto de energia solar off-grid Com baterias Life PO4 Da melhor forma possível Vamos lá? Então pessoal, vamos iniciar Primeiro, como vocês podem observar aqui nessa tela Será um projeto bem completo Nesse projeto teremos um painel Uma placa solar de 550 watts Controlador de carga MPPT De 40 amperes Da EPV Esse modelo aqui extra Temos um inversor de tensão de 1500 watts reais Nesse caso aqui O da Sui Power Temos aqui o banco de baterias Life PO4 100 amperes hora em 12.8 volts E também temos aqui a chave de transferência automática Para fazer a transferência aí entre a rede da energia solar E a rede da concessionária E vice-versa Nesse projeto aqui eu vou te ensinar a fazer todas as ligações De todos esses equipamentos Vou fazer aqui todo o dimensionamento Você vai saber aqui qual a bitola dos cabos Que você vai utilizar para fazer cada ligação dessa Qual a capacidade aí dos disjuntores Quais são os disjuntores de corrente contínua Disjuntor de corrente alternada Qual DPS de corrente contínua Que você vai utilizar aqui para fazer essa proteção Como fazer a ligação do DPS Falar também para vocês aqui a respeito do sistema de aterramento Como você fazer as ligações no sistema de aterramento Para esse sistema de energia solar off-grid Então será um projeto bem completo Vou mostrar para você aí o passo a passo Primeiro eu vou falar para vocês a respeito aí Do processo de carga e descarga da bateria E também como você fazer o uso dessa bateria Quando não tiver mais geração aí do painel solar E vamos ver também o tempo de autonomia Que essa bateria pode fornecer Para a quantidade de equipamentos Que você vai estar utilizando nesse sistema Então pessoal se gostou já deixa esse like aí para fortalecer Se você ainda não é inscrito aqui no canal Não perda essa oportunidade De estar aqui aprendendo mais e mais aí Sobre energia solar off-grid Vamos lá para a primeira parte Onde eu vou explicar para vocês aí Todo esse processo de carga e descarga E autonomia das baterias E depois voltamos para cá Para fazer a ligação aqui Passo a passo aí de todo esse sistema Então vamos lá pessoal Vamos para essa parte aqui Que eu acho que é o mais importante Para você entender aí Como é que funciona Esse projetinho e esse sistema De energia solar off-grid Com esse banco de baterias E Live PL4 12,8 volts Vamos primeiro ver aqui A potência mínima de carga Que é necessária para essas baterias Como é um sistema pequeno Então vamos fazer aqui pela potência mínima necessária A potência mínima E a corrente mínima no caso Necessária para carregar essas baterias Com eficiência É 20% Da capacidade total Nominal aqui Se a bateria é de 100 amperes Então precisamos de 20% desse valor Para que ela carregue com eficiência Esse valor mínimo Certo? O máximo é 40% Então esses 20% aqui Vai representar 20 amperes Então estou utilizando aqui IC IC é a corrente de carga Corrente de carga será 20 amperes Tensão de carga para esse banco de baterias Em 12,8 volts É de 14,2 volts Essa é a tensão ideal Mais do que isso Pode ter problemas aí nas BMS E menos um pouquinho Pode ser até 14 volts Até 14 volts Até que trabalha legal também Certo? Vamos utilizar aqui Um fator de segurança Que é uma quantidade a mais De potência de painéis Que a gente utiliza Para colocar no cálculo Para compensar as perdas Na geração aí dos painéis Então a fórmula é a seguinte A potência de carga PC Será igual a corrente de carga IC Vezes a tensão de carga Aqui primeiro entre parênteses Que é para resolver primeiro Aqui essa multiplicação E depois que tiver o resultado A gente vem e multiplica Pelo fator de segurança Que é 1,3 Então ficará assim Potência de carga será igual Aos 20 amperes Vezes 14,2 volts Então teremos aqui Uma potência de 284 watts Agora pegamos esse valor Que foi o resultado aqui E multiplicamos por 1,3 284 watts Vezes 1,3 Que é o fator de segurança Então teremos que ter 369 watts De potência necessário Para manter esses 20 amperes aqui Para carregar essas baterias Com essa corrente E essa potência mínima necessária E agora o que resta Para a gente estar utilizando De equipamentos ao mesmo tempo Que você vai estar carregando Aqui essas baterias No seu sistema de energia solar Off-grid Então vamos fazer o cálculo Pessoal O sistema O controlador de carga De 40 amperes Ele consegue entregar 520 watts De potência máximo Para o sistema Então vamos fazer esse cálculo Por esses 520 watts 520 watts Menos 369 watts Que é o necessário Para carregar as baterias Com eficiência Sobrará aqui 151 watts Que é a potência de equipamentos Que a gente pode estar utilizando Ao mesmo tempo Que essas baterias Vão carregar Então no início Pela manhã ali Seu sistema vai estar Carregando as baterias Certo? Então você tem que deixar Pelo menos disponível Esses 369 watts E pode utilizar No máximo Aqui 151 watts Em potência de equipamentos Para que tenha Essa carga legal E suficiente Para esse sistema Então Como é 20% aqui A carga Então para completar A carga Dessa bateria Então vai em torno De 5 horas de carga Depois que completar Essas 5 horas de carga E a bateria carregar Aí sim você pode aumentar A quantidade de cargas Aí no seu sistema Mais equipamentos Mais potência Você pode estar colocando 300 watts 400 watts 500 watts Máximo aí Que fica legal Certo? Agora pessoal Vamos aqui agora Para a gente ver Como é que é o processo De descarga E a autonomia Dessas baterias Então primeiro Capacidade dessas baterias Qual é a capacidade delas? O quanto elas podem Fornecer de energia Então a gente vai multiplicar Certo? 100 ampere hora Que é a capacidade dela Vezes a tensão De 12.8 volts Que é a tensão nominal Das baterias Então temos aqui Uma potência máxima Uma quantidade de energia De 1280 watts hora Que é o que elas podem entregar Porém A gente não pode utilizar Os 100% A gente pode utilizar 80% Então vamos subtrair 20% Desses 1280 watts Então 80% Vai ser 1024 watts hora Então aqui 1024 watts hora Representa 80 amperes Que é os 80% Da capacidade total Dessa bateria É o que a gente pode drenar O que é recomendado Pelo fabricante Agora vamos ver A questão de autonomia Dessas baterias Como é que você vai utilizar Nessas baterias Quando não tiver Mais geração dos painéis E como é que ela vai se comportar O tempo de autonomia Que ela vai fornecer Dependendo da quantidade De equipamentos Que você vai usar Isso é claro É bem claro Então Se você drenar 40 amperes dela Que seria 512 watts hora Então você teria Uma autonomia De em torno De duas horas O máximo 1024 watts hora Dividido aí por dois Que seria aqui 512 watts Então teríamos As duas horas De autonomia Drenando 40 amperes Se você drenar 20 amperes hora Que dá 256 watts Em equipamentos Em equipamentos Então você terá Uma autonomia De quatro horas Se você drenar Apenas 10 amperes hora Dessa bateria Que vai equivaler A 128 watts De equipamentos Então você poderá Ter uma autonomia De até oito horas E Se você drenar Apenas 5 amperes hora Dessa bateria Que vai ser 64 watts De equipamentos Você pode ter Uma autonomia De até 16 horas O que seria O que seria suficiente Para você manter O sistema funcionando Do final de tarde Em torno de 4 horas 4 e meia da tarde Até 7 horas da manhã Do outro dia O sistema funcionando Drenando apenas Esses 5 amperes E mantendo Essas cargas Aqui de 64 watts Hora Então pessoal Vamos lá Voltando aqui Para o sistema Vamos iniciar aqui Pelas ligações Primeiro aqui pessoal Vamos utilizar Claro Para esse banco De baterias Temos que utilizar A BMS Que é quem vai fazer O gerenciamento De carga Dessas baterias Então será uma BMS Ela é de 100 amperes hora Certo? Pode ser BMS comum Ou Smart BMS Que é aquela Que você tem O aplicativo Onde você vai fazer Aqui as ligações Todos os positivos Os cabos aqui Para fazer O balanceamento Correto E o gerenciamento Então aqui O cabo Azul Ele vai ligado Aqui no negativo Da bateria O outro lado A saída Vai aqui Onde a gente vai ligar Já no barramento Negativo Vamos utilizar Aqui dois barramentos Barramento negativo Barramento positivo Para organizar Essas ligações Aqui Certo? Então Nesse caso Aqui você Às vezes Até vai ter que fazer Uma emenda Certo? Esse cabo aqui Ele vai vir curto Então você vai Utilizar aqui Conectores desse tipo Mesmo aqui Onde vai ser Aqui o conector Que vai vir mesmo Na BMS Você faz a emenda Aqui com parafusos Aperta Faz uma boa Isolação Então primeiro Ligamos aqui O negativo Vamos ligar Agora o positivo Da bateria Até o Barramento positivo Esses cabos Aqui pessoal Eles podem ser De 35mm Certo? Que eles suportam Em torno De 100A Tranquilo Sem problema nenhum Vamos utilizar Vamos utilizar aqui Entre os barramentos E o controlador De carga Para organizar Essa ligação Para facilitar Uma manutenção Futura Vamos utilizar Um disjuntor DC bipolar De 50A Nesse caso aqui Ele vai servir Apenas com uma chave Liga e desliga Para facilitar Serviços Futuro Se você não quiser Utilizar Esse disjuntor Você pode fazer A ligação Desses cabos Direto aqui Ao controlador De carga Só tenha cuidado Quando você for Fazer algum serviço De não causar Um acidente Quando você for Desconectar os cabos Topar positivo Com negativo Então é muito perigoso É melhor utilizar Seja uma chave Ou um disjuntor Desse mesmo Claro Ele com capacidade Maior Do que o controlador De carga Pode entregar Se o controlador De carga Ele pode entregar No máximo 40 Aperes Então Para o sobrecarga Ele não vai desarmar Certo Claro Ele vai desarmar Por um curto circuito Se acontecer Aí sim Ele desarma Mas usualmente Ele não vai desarmar E vai facilitar Caso você venha Fazer algum serviço Importante Quando você for Fazer a ligação Também Que ele esteja Na posição Aqui de desligado Certo Para baixo Então você pode Pegar aqui Cabo positivo Do barramento Positivo Levar até ele Cabo negativo Do barramento negativo Esses cabos aqui Podem ser de 10 milímetros Que eles suportam Até 55 amperes Tranquilamente E após o disjuntor Aí você segue Com positivo E negativo Até o controlador De carga Com os cabos Também de 10 milímetros Concluído aqui A ligação Esses cabos Então agora Você poderia Ligar aqui O disjuntor O controlador De carga Vai reconhecer A tensão De trabalho Que ele vai trabalhar E aí sim Você pode vir E fazer a ligação Aqui do painel Ao controlador De carga Para isso Vamos utilizar Também Um disjuntor DC bipolar Aqui de 16 amperes O suficiente Para a corrente Que vai descer Aqui desse painel Que é em torno De 13 amperes E a gente vai utilizar Aqui Cabo negativo Vai vir até o disjuntor Positivo Vai vir até o disjuntor Esses cabos Podem ser de 4 milímetros Que suportam Até em torno De 28 amperes Como falei Para vocês aqui A corrente Que vai descer Desse painel Vai ser em torno De 13 amperes Então está tranquilo Na parte de baixo Aqui do disjuntor A gente sai Com negativo Que vem até o controlador De carga E com positivo Que vem até o controlador De carga Também esses cabos De 4 milímetros Aqui pessoal A gente vai fazer Também o uso Do DPS Que é o dispositivo De proteção Contra surtos Causado por raios Quando está chovendo Tem esse risco Então a gente vai fazer O uso aqui Do DPS De corrente contínua Aqui é um exemplo Da Clamper Clamper solar Ele de 150 volts 40 quilamperes Certo? Na descrição Eu vou deixar A referência Dele Vou deixar A referência Aí também Desses disjuntores E de todos Esses equipamentos Que estão aqui Caso você queira Pesquisar E já saber Onde é que vende Então eu vou deixar O link De todos eles Aí para você Já fazer Sua pesquisa Agora eu vou falar Para vocês Como é feita A ligação Do DPS A ligação Com o cabo O sistema O sistema de aterramento Aqui entre as hastes É legal Você utilizar Um cabo De cobre nu De 6 milímetros Para fazer as conexões Certo? Que vai ficar bem legal Aqui também É legal fazer o aterramento Da estrutura do painel Então a gente também Vai descer com o cabo Lá da estrutura do painel Até aqui Esse barramento Cabo também De 4 milímetros E ainda Nesse sistema A gente vai fazer O aterramento Aqui Da carcaça Do controlador De carga Certo? Então também Da mesma forma Com o cabo De 4 milímetros Que vem até aqui Feita essa parte Agora Vamos aqui Agora para o lado Da ligação Do inversor de tensão E a parte De corrente alternada Vamos utilizar Aqui entre o barramento E o inversor de tensão O disjuntor De corrente contínua Também Bipolar Disjuntor DC De 100 amperes E a gente vai pegar Aqui o cabo negativo Do barramento negativo Vem até o disjuntor Cabo positivo Do barramento positivo Até o disjuntor Esses cabos aqui Também são de 35 milímetros Que suportam aí Em torno de 100 amperes Tranquilamente Mais do que isso Seguindo aqui Após o disjuntor A gente vai pegar O cabo negativo Vem até o borne negativo Do inversor de tensão E o cabo positivo Até o borne positivo Aqui do inversor de tensão Com os cabos também De 35 milímetros Certo pessoal? Aqui ó Você com esse disjuntor De 100 amperes Com esse inversor aqui Nesse sistema De 12.8 volts Você vai estar Podendo utilizar Em torno até de 1200 watts Em potência De equipamentos Certo? Então esse é o dimensionamento Você vai multiplicar Você vai multiplicar O valor de corrente Da capacidade aqui Do disjuntor Vezes a tensão Nominal aqui Do banco de baterias Seguindo com as ligações Agora na parte De corrente alternada Na saída aqui Do inversor Então vamos utilizar Então vamos utilizar aqui Um disjuntor bipolar Esse agora De corrente alternada E falo pra vocês Um pouco aqui A respeito do dimensionamento Desse disjuntor Se esse inversor Que você for utilizar Ele for com a entrada De 12 volts Para a saída Em 110 volts Você pode utilizar Um disjuntor De 10 amperes Certo? 10 amperes aqui Vezes 110 volts 110, 127 volts Então você vai poder Utilizar aí nessa faixa De 1100 a 1200 watts O mesmo dimensionamento Aqui relacionado Ao disjuntor De corrente contínua Da mesma forma Se você for utilizar Esse inversor Ele com a entrada Em 12 volts E saída 220 volts Corrente alternada O disjuntor Que você pode usar aqui Pode ser o de 6 amperes Certo? Que vai Você vai poder utilizar Essa mesma potência Em torno aí De 1200 watts Em potência de equipamentos Então vamos fazer a ligação Sai aqui Fase e fase Até esse disjuntor Os inversores De energia solar Alphigrid Quase todos Eles saem aqui Sua saída fase e fase Por isso Utilizar aqui Disjuntor bipolar De corrente alternada Esses cabos aqui Eles podem ser De 2,5 milímetros Que suportam aí Até em torno De 21, 22, 23 amperes Aqui pessoal A gente vai fazer o uso Da chave ETS Para fazer a transferência Quando a tensão Das baterias Estiverem baixa Você vai programar Aqui um valor De tensão mínimo Para cortar Para a rede da concessionária E um valor De tensão maior Para quando reestabelecer A tensão das baterias Ele transferir De volta Para a energia solar E ela é alimentada Pela tensão Do banco de baterias Então vamos pegar Um cabo positivo Desse barramento positivo Certo? Que vem até aqui O borne É entrada positivo Vamos pegar aqui Um cabo negativo Do barramento negativo Que vem até aqui O borne negativo Certo? Ela tem um botão aqui Uma chave Liga e desliga Certo? Então para ela funcionar Essa chave tem que estar ligada Então vamos fazer agora Seguir aqui com as ligações Saindo desse disjuntor Que vai sair do inversor De tensão A gente vai pegar aqui Uma das fases Vem até aqui Esse último borne A outra fase aqui Até esse penúltimo borne Que aqui vai ser a entrada Do sistema de energia solar Alphgrid E vai ser a entrada aqui Do inversor Esses cabos Podem ser de 2,5 milímetros Aí agora A gente vai fazer A entrada aqui Da concessionária Então Vamos utilizar também Um disjuntor Ele deve de ser Da mesma capacidade aqui Se a gente vai utilizar Ele em 220 6 amperes aqui E aqui também 220 6 amperes 110 10 amperes aqui 10 amperes aqui Certo pessoal? Então vamos entrar aqui Com os cabos Até a chave Transferência TS Os dois primeiros borne Que é para a entrada Da concessionária Esses cabos Podem ser de 2,5 milímetros E os borne centrais aqui É onde vai ser a saída Onde a gente vai Passar aqui Por um disjuntor também Que ele deve de ser Aqui da mesma corrente Desses outros dois Onde a gente vai sair Com os cabos aqui De 2,5 milímetros Também E aqui é onde vai Alimentar as cargas Onde você vai fazer A rede aí Das tomadas Iluminação Você deve fazer Uma rede individual Para ir para a sua casa E você escolher Os equipamentos Que você quer Que funcionem nesse sistema Que durante o dia Vão estar alimentados Pelo sistema de energia solar Pelas baterias E o painel E quando a tensão Das baterias baixarem Então vai transferir Para a rede da concessionária E vai continuar alimentando Seus equipamentos Pela rede da concessionária Então pessoal Apresentado para vocês Esse sisteminha aí O primeiro sistema Que eu apresento para vocês Aqui De energia solar Off-grid Primeiro projeto Com baterias Life PO4 Que é algo que vocês Sempre me pediam aí Então esse é apenas o primeiro Com certeza vai vir vários Vocês podem deixar aí Nos comentários Sugestões Que eu vou estar Fazendo esses projetinhos Para vocês Espero que vocês tenham gostado Vou estar deixando também Esse material aqui Disponível O arquivo dele em PDF Para você fazer o download dele Baixar E seguir aí O passo a passo Essas ligações Vou deixar também Para vocês A descrição De todos esses equipamentos E o que tiver link aqui Vou estar deixando também Aí na descrição do vídeo Para você fazer sua pesquisa Para que você possa montar O seu sistema aí De forma bem legal Bem dimensionado E iniciar aí De forma correta Nesse mundo Dos sistemas de energia solar Off-Grid Um grande abraço Fique com Deus E te aguardo aqui Nos próximos vídeos Um grande abraço Um grande abraço E aí Um grande abraço Obrigado.